Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Adriartes em crochê. Desde já eu te peço teu like, deixa um like, um comentário, isso é muito importante, tá pessoal? Pra que meu canal possa crescer, tá? E você quer nos inscrever no meu canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades. Eu estou sempre trazendo novidades aqui pro canal, tá? São coisinhas de crochê simples, mas lindas, tá? Hoje eu trago pra vocês o passo a passo dessa linda bolsinha em crochê, uma bolsinha bem rápida, bem fácil, qualquer iniciante consegue fazer. Eu amei o resultado, espero que vocês também gostem, tá? Olha só, que bolsinha linda, bem fácil, rápido de fazer e um ponto bem simples que qualquer uma consegue fazer. Eu utilizei esse barbante aqui, ele é mesclado da Supremo, tá? Eu não sei a numeração, gente, porque eu já tinha, já tinha muito tempo guardado aqui em casa, eu só sei que é da Supremo, é um mesclado, olha que lindo esse mesclado da Supremo, eu confeccionei com agulha 3.5, usei aqui um botão, olha, ela é bem fácil de fazer, dá pra você ir pro mercado, né? Olha só, bem simples, cabe bastante coisa aqui, tá? O celular, olha, é bem rápido de fazer e um ponto bem simples. Eu amei o resultado, também espero que vocês tenham gostado, tá? Ficou linda! Vamos lá o passo a passo? Eu vou iniciar com 30 correntinhas, eu já fiz as minhas 30 correntinhas, agora eu vou contar aqui, uma, duas, três, na quarta correntinha eu vou fazer um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto pra cada correntinha. Um ponto alto pra cada correntinha, até chegar ao final. Até chegar aqui, ó, na última correntinha, eu vou concluir aqui meus pontos altos. Ah, daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, já concluí aqui, fiquei no total com 28 pontos altos, aqui tem que ter 28 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar aqui desse lado aqui, ó, e vai ter que ter também, no total, 28 pontos altos. Ó, dou laçada na agulha, venho aqui e faço aqui, ó, um ponto alto. Ah, eu já venho aqui pro próximo aqui, ó, o segundo aqui, e vou fazer novamente um ponto alto. Já vou prender nesse fio aqui. Observar que você já trabalhou aqui no primeiro, agora você já vai trabalhar no segundo aqui. E vamos seguir fazendo a mesma sequência, agora um ponto alto pra cada ponto de base, até o final. Um ponto alto pra cada ponto de base. Eu vou concluir aqui os meus, tá? Até aqui, aí daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ó, já conclui aqui os meus pontos altos. Chegando aqui no final, eu vou finalizar aqui, ó, no início aqui, ó, na terceira correntinha aqui, ó. Ó, uma, duas, três, na terceira correntinha aqui, ó, com ponto baixíssimo. Ó, ficando assim, ó. Vai ter que ter no total 56 pontos altos, tá? Agora, eu vou subir três correntinhas aqui, que vale a um ponto alto. Um, dois, três correntinhas. Aí, vou vir aqui no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Ó, ficando assim. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto alto de base, venho aqui no próximo e faço outro ponto alto. Aqui no próximo, outro ponto alto. Agora, vamos fazer bloquinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Aí, faço uma correntinha, pulo um ponto de base, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Aqui no próximo, outro ponto alto. Ó, ficando assim. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. E aqui no próximo ponto, um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. E aqui no próximo, outro ponto alto. Ó, e essa vai ser a sequência, tá, pessoal? Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. E aqui no próximo, outro ponto alto. Ó, ficando assim. E essa sequência, a gente vai fazer por toda a volta, tá? Ó, já dei toda a volta aqui, chegando aqui no final. Ó, vai ficar assim. Aí, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui na terceira correntinha aqui, ó. E vou finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, nesse ponto alto. E vou trabalhar esse espacinho aqui, ó. Vou fazer outro ponto baixíssimo. E vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou voltar aqui dentro e vou fazer outro ponto alto. Ó, ficando assim. Agora, eu faço uma correntinha de separação. Venho aqui no próximo espacinho aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui no próximo ponto alto, faço dois pontos altos. No mesmo espacinho. Faço uma corrente de separação. Venho aqui no próximo espacinho, faço dois pontos altos. Um. Dois. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui no próximo espacinho, faço dois pontos altos. Um. Dois. E essa sequência, pessoal, a gente vai fazer por toda a volta. Ó, já dei toda a volta aqui, ó. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, nesse ponto alto. E aqui dentro, novamente, do espacinho. Aí, eu subo três correntinhas. Volto aqui nesse mesmo espacinho aqui e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço. Venho aqui nesse espacinho aqui, faço dois pontos altos. Um. Dois. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui nesse mesmo espaço, nesse próximo espacinho, faço dois pontos altos. Um. Dois. Uma correntinha de separação. Venho aqui no próximo espaço, faço dois pontos altos. Um. Dois. Ó, ficando assim. E essa sequência, pessoal, a gente vai fazer por, aliás, treze voltas. Vão ser treze voltas, tá? Nessa mesma sequência. Vai ser um total treze. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou concluir as minhas treze voltas. Ah, daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, voltando aqui com vocês, ó. Ó, o meu tamanho desejado da minha bolsinha já está pronta. Aqui, ó. Fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze voltas, ó. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma volta aqui só de pontos baixos, tá? Vai fazer pontos baixos por toda a volta. Vou subir aqui uma correntinha aqui, vou voltar aqui nesse mesmo espaço aqui, ó. Nesse mesmo ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Aqui no próximo, outro ponto baixo. Aqui nesse espacinho aqui, um ponto baixo. Nesses dois pontos baixos, um ponto baixo pra cada ponto de base. Aqui nesse espacinho, um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer por toda a volta, tá? Um ponto baixo pra cada ponto de base. A gente vai fazer por toda a volta. Tá? Eu vou concluir aqui os meus. Até que a pouco eu volto com vocês. Ó, já dei toda a volta aqui, ó. Chegando aqui. Aqui nesse ponto, nesse espaço, eu vou fazer um ponto baixo. E vou finalizar aqui, ó. No início, com ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o meu fio. Esse fio aqui, depois eu vou arrematar por dentro, tá? Vou arrematar aqui por dentro. Agora, eu vou... Olha, eu não vou trabalhar desse lado, porque eu quero uma sequência aqui, ó. Mas se você tiver fazendo a mesma cor, você pode trabalhar desse lado, tá? Não tem problema. Eu vou virar aqui o trabalho, ó. Porque aqui desse lado, meu mesclado tá bem mais bem feito, ó. Agora, pessoal, eu vou trabalhar aqui, ó. Vou deixar aqui bem retinha aqui a bolsa. E vou trabalhar, ó. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove espacinhos. Eu vou prender o meu fio. Aqui, ó. Aqui onde tem esse... Esse ponto alto, esse espaço aqui, ó. Bem nesse ponto baixo aqui, ó. Vou prender o meu fio aqui. E eu vou fazer a mesma sequência aqui, ó. Dois pontos altos, novamente. Só que eu tenho que fazer nesse ponto alto, pra que a sequência fique certinha. Depois, a gente arremata essa sobra aqui de fio. Aí, aqui, eu vou fazer... Vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou voltar aqui nesse mesmo espacinho aqui, e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha. Aí, venho aqui nesse, ó. Pulo esses dois pontos de base. Aí, venho aqui e faço... Dois pontos altos. Um. Dois. Faço uma correntinha. Pulo dois pontos de base. Venho aqui nesse próximo ponto baixo aqui. Faço dois pontos altos, mesmo espacinho. Um. Dois. Faço uma correntinha. Pulo dois de base. Venho aqui no próximo. Faço dois pontos altos, mesmo ponto de base. Um. Dois. Faço uma correntinha. Pulo dois de base. Venho aqui no próximo. Faço um ponto alto. Dois pontos altos, aliás. No mesmo espaço. Um. Dois. Faço uma correntinha. Pulo dois de base. Venho aqui no próximo. Faço dois pontos altos, mesmo espaço. Um. Um, dois. E essa sequência, ó, a gente vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Até o finalzinho aqui, ó. Tem que ser nove quadradinhos. Vou finalizar aqui os meus, daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, voltando aqui com vocês, ó, eu já concluí aqui os meus, ó, eu fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, em nove quadradinhos, tá? Ó, mesmo aqui, ó. Finalizei aqui, agora eu vou virar o trabalho. Vou andar agora com ponto baixíssimo aqui, ó, nesse ponto baixo e aqui dentro, nesse outro ponto baixo, nesse espaço. Subo três correntinhas, volto aqui e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, venho aqui, ó, no próximo espacinho, faço dois pontos altos. Um, dois. A gente vai fazer a mesma sequência que fizemos aqui, tá? Faço uma correntinha de espaço, venho aqui no próximo espaço, faço dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho aqui no próximo espacinho, faço dois pontos altos. E essa sequência, pessoal, a gente vai fazer até o último espacinho aqui, tá? É, voltando aqui com vocês e naquela mesma sequência, pessoal, que iniciamos aqui nas duas primeiras carreiras, vamos fazer até o final, ó, ficou no total uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carreiras, vamos finalizar aqui, ó, quando tiver dois bloquinhos de pontos altos separados por uma correntinha. Ó, chegando aqui, a gente vai cortar o fio. Depois, a gente arremata esse fio. Agora, pessoal, vamos trabalhar nas alças, vamos trabalhar aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui do ladinho aqui, vou prender o fio aqui. Depois, a gente arremata essa sobra aqui de fio, tá? Aqui, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui, vou fazer um ponto alto. Ó, ficando assim. Novamente, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui, ó. E aqui, ó, vou pegar aqui, essas duas partezinhas aqui, ó, do fio. Vou fazer outro ponto alto. Subo três correntinhas. Dou a laçada na agulha, eu volto aqui, pego as duas partes aqui, ó, do fio. E faço outro ponto alto. Ó, ficando dessa forma. Novamente, três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Eu volto aqui, pego as duas partezinhas aqui do fio, faço um ponto alto. Subo três correntinhas. Dou a laçada na agulha, eu volto aqui, pego as duas partes do fio. E faço um ponto alto, ó. Ficando assim, ó. E dessa forma, gente, a gente vai trabalhar até o tamanho desejado, tá? Você vai, você faz aí o seu tamanho desejado. Eu vou concluir aqui os meus. Aí, daqui a pouco, eu volto com vocês, tá? Voltando aqui com vocês, ó. Já fiz o meu tamanho desejado. Aí, eu vou estar costurando aqui, ó. Do ladinho aqui. Assim, ó. Como começamos lá do outro lado. Vamos estar costurando aqui desse lado. E aqui na frente, eu vou também estar costurando. Vou colocar um botãozinho aqui, ó. Tá? Vou colocar um botão. Eu vou colocar esse botão grande. Mas aí, vocês colocam o botão da preferência aí de vocês. Eu vou estar colocando aqui, ó. Bem no meio, bem no centro, ó. Tá? Aí, eu vou finalizar aqui. Vou costurar aqui minha alça e meu botão. Daqui a pouco, eu volto com a minha bolsinha finalizada. Voltando aqui com vocês, pessoal. Olha só. Já está pronta a minha bolsinha, ó. Já costurei, já alça. Costurei aqui o botão, ó. Olha que gracinha que ficou. Uma bolsinha bem fácil. Bem rápida de fazer. Qualquer iniciante consegue fazer. Olha aqui. Olha que gracinha. Eu amei o resultado. Espero também que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, dá o teu like. Fazer um comentário. Compartilha aí com as amigas, tá? E mais uma vez, vocês que ainda não se inscreveram no meu canal. Se inscreve aí. Ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Aqui do canal. Olha que linda que ficou a bolsinha. Eu amei. Espero também que vocês tenham gostado, tá? Vou finalizar aqui o vídeo, tá? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo-aula. Bye, bye. Tchau. Tchau. Obrigado.